O bicho vai, mas vai com tudo, ó Vai, ó Acertado Marcha no lugar, ó Marcha no lugar Vamos fazer o vídeo pra venda, vamos fazer o vídeo pra venda Aê, gente Quem procura, acha aí, ó Quem quer um cavalo aí, ó Quem quer um cavalo, quem quer um cavalo Pra chegar botando pressão na cavalgada aí, ó Ê, gente Ó, Marcos, isso vai embora Já vou postar ele hoje Olha lá, ó Documentado Ê, gente 10 mil pra entregada definitiva, hein Quem quiser chama aí, ó Mas a cavalo vai chegar numa cavalgada e chegar mostrando presença Ó Joga na frente de volta aí, de uma vez, pra cá Olha aí Você é doido, olha lá Ó, rédea no mundo Rédea no mundo Gente que cidadão Quer dar um recuo no bicho Dá um recuo no bicho Coloca pra recuar Será que vem pra trás esse bicho? Será que anda? Gente, gente Cê é doido Meu filho Sossegou É, gente Sossega agora Calma pra todo mundo ver Rédea solta Aê Aí é bruto Vem Aí é bruto Aí é bruto Aí é bruto Olha A boca igual uma seda É o dado que desligou e desligou Rapaz, pega na chave Ó Ó Ó Deixa eu desligar ele Para que eu vou desligar ele Hein 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 Esse é o botão Ha ha Ligou, ligou Vai embora Vai embora Vai embora Rapaz Rodrigo Os caras vão Depois a gente tem que passar com ele